Pessoal, eu sou o Dr. Jamal Azam, médico otorrinolaringologista, e quero explicar para vocês por que não pode cumprimentar com o cotovelo nem com o pezinho, porque quando você espirra, você tem que espirrar aqui. Então, se ficar um catarro aqui e você cumprimentar alguém, você passa para ele. Depois, se você cumprimentar com o pezinho, você tem que chegar perto, enquanto que nós temos que ter um distanciamento de, no mínimo, um metro para evitar esse vírus do mal, que é o coronavírus.